Galera, retornamos aqui, LDU de Quito, como vocês podem ver, campeonato equatoriano, né? O time do Equador, um ótimo clube da América do Sul, está na Copa Libertadores, ou é na Sul-Americana, deixa eu ver aqui. A gente vai, vai estar fazendo uma temporada com eles, para poder ver se chega alguma, alguma... Ah não, mano, não está não, nem na Copa Libertadores, nem na Copa Sul-Americana. Não está não, para ver se a gente consegue pegar, é Copa Nacional, é Copa Nacional. É Copa Nacional e Sul-Americana, primeira fase, Copa Sul-Americana, para ver se a gente consegue pegar um clube grande, pessoal, está certo? Então vamos iniciar o campeonato da Série A equatoriana e vamos ver o que a gente consegue fazer. Mano, o time da LDU está bom para caralho, pessoal, eu acredito que a gente não vai ter maiores problemas como tivemos com os times do Brasil, entendeu? Deixa eu só ver algumas coisinhas aqui. Bom, é isso, está certo. Tinha um jogador aqui, eu pensei que ele não estava jogando, mas ele está. Série A, Independente del Vale, ganhamos o troféu da Supercopa em cima do Independente. Olha lá, então é normal eles ganharem da gente aqui no campeonato, né, já esperava essa derrota Agora vamos pro que importa, primeira partida nacional, primeira fase Copa Sul-Americana, é o que eu quero Já pensou se eu ganhar Copa Sul-Americana? Primeira partida a gente vai pular e a gente joga a segunda Que é em casa, entendeu? O jogo de volta É, perdemos pro nacional, né, o jogo de ida Vamos ter que ganhar o jogo de volta agora, ou levar pra um empate Ganhar de 1x0 pra levar pra um empate, ou fazer 2x0 pra classificar, né Boa, ganhando desse time pequeno aí A gente tá na fase ali, classificatória da... Mano, jogo de volta Agora é vencer ou vencer O time tá tudo ok Agora é fazer história A gente não pode vacilar nem a pau agora, se vacilar já era Temos que ganhar o jogo de 1x0 e segurar o resultado Boa, zagueiro, boa Ah, meu Deus Não, mano, não faz isso não, velho Mano, o goleiro dos caras abriu, chutei na trave, mano Vou ter que usar um negócio de força aqui, que não tem condição não, mano Mano, o goleiro dos caras abriu, chutei a bola na trave, velho Meu Deus, eu não fiz isso, cara Retornando aqui, pessoal Acho que vai dar ruim esse jogo, pessoal A gente tá empatando A chance do jogo eu perdi Acho que a gente vai ser eliminado pela aquela bobeira lá Certeza Não acredito A gente tem outra oportunidade Mano, deixa eu concentrar aqui Que se eu perder isso aqui, já era, velho Se eu perder essa oportunidade aqui, já era É a deusa sul-americana A gente precisa ganhar de 1 a 0 pra levar pros pênaltis ainda Bate pro gol, vai Boa, garoto Ufa Deu pra respirar Isso, tira essa bola daí, zagueiro Prorrogação, mano Nossa, eu não acredito, velho Boa Termina, termina Mano, e agora eu bato direto A gente tá uma falta Não, eu vou tocar pra isso aqui, ó E eu vou trabalhar a bola Se eu tocasse direto, eu ia perder essa bola Se eu fazer esse gol, já era Eu indo pra história, cara Se eu fazer esse gol, eu indo pra história Meu Deus do céu A bola voltou Foi na trave e voltou Se eu chutar pro gol, o goleiro vai defender Eu tenho certeza O zagueiro maldito Os caras não saem de perto de mim nem a pau, mano Eu vou tentar fazer isso aqui, ó Sabia que ele ia pegar Fia da ponte Sabia que ele ia pegar, mano Tem nada não Bora pros pênaltis, amigo Vamos pros pênaltis Deixa eu até printar essa tela aqui Poder pôr de capa Sucesso Nossa, os caras fizeram Ah Eu faço também, fio Boa, goleiro Boa Sensacional Boa Estamos classificados Mano, que sufoco, velho Primeira fase a gente passou No sufoco, mas passamos Rapaz do céu, cara Vamos voltar pra realidade Série A Fazer esse jogo aqui Vamos terminar o vídeo, pessoal Pra não ficar muito grande Igual o outro Boa 3x0 A gente tá no G4, né No campeonato Equatoriano Falei pra vocês O time da LDO é um time bom É um time que dá pra poder trabalhar Dá pra poder Fazer um projeto da hora Não um time ruim Igual os demais que eu estava Lá em cima E não tem dinheiro A gente tá com 182 mil na conta só Mas é isso aí Vamos matar esse vídeo por aqui Senão ele fica muito grande Daqui a pouco eu trago Outro pra vocês Dando sequência O campeonato Equatoriano E aí se vier Alguma proposta boa A gente sai do time E vai De encontro aí Algum outro clube Não só aqui na América Mas também na Europa Tá certo? Então é isso aí Se inscreva no canal Ficam todos com Deus Deixa o seu like aí E eu vou ficando por aqui Valeu Fui E aí E aí